MEGA SPACE Muito bem, para você que está pensando como é que é entrar no Mega Space no dia de Campeonato Brasileiro de Som, essa é a fila que você acompanhou e está acompanhando nesse momento, mas fique tranquilo, fique relaxado, depois que você entrar, você vai curtir as emoções do Campeonato Brasileiro de Som, dos carros sonorizados e dos carros rebaixados, só lembrando que Minas Gerais, Lidera! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau.